Olá e sejam bem-vindos ao canal Lista Top. E no vídeo de hoje você vai conhecer 13 animais mestres na arte da zoeira. Então, vamos começar. E pra começar vamos logo com esse cachorro Karateka e esse golpe bem aplicado. Vai saber se ele não foi treinado pelo famoso lutador Jack Chan. Já esse gatinho resolveu se aproveitar que o cachorro não poderia atacá-lo para poder tirar uma onda. Esse aqui resolveu se aproveitar da dona enquanto ela estava naquela ressaca. Bichinho afogado, não? E isso que eu chamo de um furto bem sucedido. Bobeou, perdeu. E agora esse patinho terá um bom almoço. Que tal nadar na fonte de chocolate do casamento de seus donos? Quase morrer afogado lá. Foi isso que esse mestre da zoeira fez. Esse merecia um título. Nossa. Além de bisbilhotar de uma maneira nada discreta, ele quase se afogou por lá. Essa galinha não ligou para o que iam falar dela depois dessa foto. Simplesmente botou o pico no copo e tacou uns goles. Já esse gato não quis deixar seus donos jogarem Pokémon. Ou talvez quem saiba, ele não seja um Pokémon que saiu das cartas, né? É, realidade aumentada, né? Aumentou demais. Você quer parar de beliscar as comidas durante a noite? Então, contrate esse gato. Além de ficar encarando, ele não sai de cima da sua comida. E se você gostou desse, aqui tem outro que leva o trabalho ou o sono. Mas a sério. Agora, imagine a decepção do dono ao ver seu animalzinho em cima da sua pizza. Não sei o que esse carinha aí queria. Mas se era derrubar a muda e fazer a maior bagunça, ele conseguiu. E já que os gatos tomaram conta desse vídeo, não custa colocar mais um tirando proveito dos humanos. E com esse olhar, o que será que ele está pensando? Só pudesse eu matar a mil! Agora, imagina você trabalhando em um dia de sol quente pra poder fazer um calçamento em sua rua. Quando, de repente, você se depara com esse ser humaninho desfilando em sua calçada nova. Quem sabe ele não achou que ali era a calçada da fama e quis deixar o seu registro. E pra finalizar, temos o pássaro mais zoeiro de todos os tempos. E que além de deixar o maior prejuízo, ficou com aquela carinha de que não se arrepende do que fez. E aí, gostou do vídeo de hoje? Então não se esqueça de deixar o seu like aí embaixo e comentar o que você achou do tema apresentado hoje aqui no canal Lista Top. Em sua opinião, qual desses 13 animais merece o título de animal mais zoeiro de todos os tempos? Comente aí embaixo. E se tem algum animal que você considera zoeiro e que não foi citado aqui, coloque o vídeo aí também nos comentários ou a foto. Porque aí, quem sabe, não tem uma parte 2, né? E se você quer ver mais vídeos como esse, não se esqueça de se inscrever no canal. Porque aí você não perde nenhum vídeo novo que for lançado aqui. E por hoje é só, galera. Valeu e até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho